E pra vir pra Band São Paulo foi a mesma coisa, eu queria muito fazer a Copa, aí eu comecei a bombar meu canal no YouTube, entrevistar pessoas que tinham vivências de Copa. Aí, vim na Band São Paulo aqui, entrevistei uma galera, Milton Neves, Neto, Chico Garcia, com essa história de Copa, tipo, filmando a galera. Isso pro YouTube? Pro YouTube, meu canal no meu YouTube, chamava Partiu Rússia. E aí todo mundo, ó, que legal, você tá fazendo coisa de... aí conheci a galera da Band aqui e tal, pensando em Rússia. Aí fechei com o SBT no dia que chegou, Yara, Yara Fantoni, arroba Diários Associados, né, porque lá é do estado de Minas, alterosa, Diários Associados, ponto com... Falei, cara, eu vou ligar lá na Band pra saber se não tem nenhuma chance mesmo, que eu vou fechar com o SBT pra ir pra Copa. Aí eu liguei, aí meu chefe falou assim, não, acabou de vagar uma coisa, segura aí, dá duas horas aí que eu vou conversar com a chefia. Deu duas horas, aí ele, não, não queria seu e-mail, não, vem pra São Paulo semana que vem. Pra ir pra Copa já na Rússia. Pra ir na Copa, aí não, na época a Band ia fazer a Copa da Rússia, né. Aí no meio a Band não fez, eu fiquei sem a Copa da Rússia, mas aí eu mudei pra São Paulo. Porque lá ia ser um mês, né, ia ser a Copa. E a Band é a minha vida, né, onde eu tô, tipo, até agora. Ah, daí por causa disso, por causa da Copa, você agora trabalha na Band. Trabalha na Band. Por causa desses videozinhos, então tipo, o YouTube sempre me ajudou. Eu falo assim, que sempre você vai fazendo uma coisa, você não pode ficar parado. Você tem que ir em busca do seu sonho. O seu sonho... Ah, mas eu só vou fazer isso quando eu estiver na Globo, eu só vou fazer isso. E assim, hoje a Globo já me ligou várias vezes pra ir, tipo, ah, já não é mais o que você quer. Entendeu? Assim, pô, é legal e tal, mas eu tenho outros planos. Porque o caminho, às vezes, você quer um, no meio do caminho você tem o direito de mudar. Você tem o direito de pensar diferente, de ver que você não quer isso mais. E eu brinco muito com minhas amigas, tipo, não me cobre coerência. Eu posso falar que eu não vou em tal lugar. Eu posso acordar amanhã e falar, eu quero ir, tô doida pra ir. E não vem e fala, pô, você falou que você não ia. E eu sou um pouco assim, eu acho que a gente não tem que ficar, porque às vezes você fala assim, eu, pelo menos na minha vida, foi, ah, eu não gosto de cachorro, odeio cachorro, nunca vou ter cachorro. Quando eu fui morar só assim, a primeira coisa, eu falei, eu quero ter um cachorro. Porque eu nunca quis ter cachorro, porque meu pai e minha mãe nunca gostaram de cachorro. Mas nunca foi uma coisa minha. Então você vai se adaptando também. Você tem que ir se desafiando nas coisas que você quer. E eu acho que isso faz parte também do processo de evolução que você vai tendo, né? Porque às vezes você não aceita algumas coisas, não aceita algumas oportunidades, porque os seus olhos nem enxergam que é uma oportunidade. Você não sabe nem se é bom, se é ruim. Te colocaram na sua cabeça que é ruim. Então, por exemplo, é igual criança. Ah, eu nunca mal faço, eu nunca provou. É, tipo isso. E aí você coloca na sua cabeça. Eu acho que hoje o ser humano, né? A gente é muito mental. O nosso cycle, eu acho que as pessoas hoje, o mundo tá como tá, porque as pessoas estão doentes da cabeça. Então assim, eu, por exemplo, se eu fico dois dias sem fazer exercício físico, eu já fico louca, porque o exercício físico é o meu momento de correr, de tomar de decisão, sabe? Às vezes eu tô com alguma coisa na cabeça, eu preciso me decidir, é na hora que eu tô na academia, é na hora que eu tenho tempo em silêncio pra ficar comigo. Então assim, eu acho que as pessoas, elas precisam olhar pra dentro, ter o tempo de se conhecer. Não quer dizer que é o que a massa faz, que é o que eu tenho que fazer.